Assim que é Sem proceder no pari-pé Realidade é muito triste Mas é no subúrbio, sujezmundo, sobremundo Que persiste o crime Pegar o trem é arriscado Trabalhador não tem escolha Então enfrenta aquele trem lotado É não se sabe quem é, quem é assim Pode ser ladrão ou não Tudo bem se for pra mim Se for polícia, fica esperto, Zé Pois a lei da cobertura Pra ele te socar, se quiser O cheiro é mal de ponta a ponta Mas assim mesmo, normalmente O que predomina é a maconha E aos milhares de todos os tipos De manhã na neurose Como que pode ter um dia lindo Portas abertas mesmo correndo Lotado até o teto Sempre está, meu irmão vai vendo Não dá pra aguentar, sim É o trem que é assim Já estive, eu sei, já estive Muita atenção, essa é verdade Subúrbio pra morrer, pode ser é mole Todos os dias, mesma gente É sempre andando, ou viajando Ou surfando, ou mais a mais não teme Vários malucos, movimento quente Vários moleques pra vender Vem comprar, é aqui que vende Quem diz que é surfista, é Então fica de fé, bota um mó fé Assim que é Se cair, vai pro saco Me lembra de um irmão Troço chato, subia Descia, por sobre o trem sorria Vinha da barra funda Há dois anos todo dia Em cima do trem com os manos Surfistas, assim chamado São popularmente Se levantou e encostou naquele pio Tomou um choque, mas tão forte Que nem sentiu, foi as nuvens Tá com Deus, mano, o vírus sabe Subúrbio pra morrer, pode ser é mole Subúrbio pra morrer, pode ser é mole E agora se liga, você pode crer Todo cuidado não basta, porque O trem é assim, assim que é E eu peço, Oxalá, então Sempre vai nos guardar Dá-nos forças pra lutar Sei que vai precisar No trem, meu bom É assim, é o que é Então centenas vão sentados E milhares vão em pé Em todas as estações Ali veste atenção nos PFs O trem para o povo Entre e sai É depois disso O trem já se vai Mas o que é isso? Esquisito E várias vezes assistir Trabalhador na porta Tomando borrachadas Marmitas amassadas Fardas Isso é lei Vejam vocês São cães Só querem humilhar toda vez Aconteceu o ano passado em Perus O maluco estava na paz Sem dever É caminhava na linha assim A uns cem metros dessa estação É preste atenção Repressão segundo testemunhas dali Ouvi, foi na caratura assassinato Mas não foi divulgado E ninguém está, não está Ninguém viu as mortes Na estrada de ferro Santo João de Aê E ninguém está nem aí Osasco e Itapebi Do Brasamogi Ou da manduada Eu sei Já é o time Na real é o que ser Subúbio pra morrer Vou dizer É mole No trem é assim E assim que é O chee tche Bau E assim que é No trem é assim No trem é assim Lights Não so pół Parque